Fala querido, fala, tudo bem com vocês? Tudo bem? Aí pessoal, ó, agora eu vou, já, já, já montei a armação da pipa, né? A armação já está pronta, correto? A armação já está pronta, né? A armação está prontinha, né? Aí, ó, foi montada também, ó, aí, ó, aí galera, ó, aí, ó, montadinho, né? Vai com o formato de uma cruz, né? Aí, ó, aí é preto e roxo, aí eu vou colocar aqui agora, correto? Né? Vou colocar aqui, show? Vou pegar a armação, né? Vou passar a cola agora, ok? Aí galera, eu vou passar a cola aqui, ó, ó, entendeu? Aí eu passo aqui, ó. Vocês vão vendo aí no vídeo, correto? Não precisa ter pressa, pessoal, não precisa ter pressa, faz tranquilamente, né? Aí passa aqui de novo, ó, aqui agora, lá de trás, né? Aí, ó. Vocês vão pegando, né? O jeito de fazer, né? Eu gosto de fazer bem feito, né? Fazer bem feito, correto? Passei a cola, né? Vou virar a armação, aqui, ó, armação. Vou colar... Na folha, correto? Eu venho aqui, né? Dividir mais ou menos um meio. Aqui, ó. Vou ficar aqui mais ou menos aqui, ó. Por isso que vocês estão vendo no vídeo aí. Aí você dá uma apertada pra... Colar legalzinho, né? Colar legal. Correto, pessoal? Vai ficar um pipa, né? Vai ficar chique. E todos esses pipa que eu tô fazendo, pessoal? É pra... É vender, correto? Né? Tudo tranquilo. Né? Aí deixa eu colar certinho. No decorrer do vídeo que vocês estão vendo aí, né? Tô com o dedo aqui apertado pra... Colar a valeta, né? Correto? Pessoal, se você estiver gostando do vídeo, né? Compartilhe o vídeo. Curte o vídeo, né? Deixe o seu like aí, né? E tamo junto. Vamos aprendendo fazendo os pipa aí. E aí, galera? Tamo junto, né? Fiz três pipa ontem. Hoje eu fiz duas, né? Fiz três pipa ontem. Eu já fiz duas. Aí, ó. Fechou, pessoal? Fechou. E aí, ó.